É isso aí galera do Aula ao Vivo, um prazer receber vocês para esse aulão da UFSC 2014. Então encerrando em traje de gala hoje, porque é um momento muito importante. Então por isso vocês terão várias surpresas ao longo da aula, os professores têm muitas emoções pela frente. E uma das emoções é estudar a matéria, a matéria que abre mesmo o aulão física, a própria essência do que vem a ser matéria. O professor Fantin, eu e o Fantin elaboramos esse aulão e a nossa perspectiva de questões para a prova do vestibular. Espero que vocês gostem e aproveitem também. Mas lembrando assim, essa é uma semana agora, faltou uma semana para a prova da UFSC. Vocês devem se organizar agora com as coisas que vocês já sabem. Não é mais o momento de estudar coisas novas. Você tem que revisar. Eu sei tal assunto, então eu sei muito bem eletrodinâmica. Então eu vou estudar isso a fundo porque vai cair uma questão. Eu sei muito bem energia mecânica. Vale a pena estudar isso porque vai cair uma questão. Eu sei mais ou menos acústica. Não vale a pena você investir seu tempo, porque pode ser que nem caia esse assunto. Não é assunto sempre frequente. Então você pega lá 80% dos assuntos que são frequentes, que você sabe bem. Então eu vou me dedicar a isso para você tirar 8 na prova da UFSC. A média geral é 2,5, 3. Se você tirar 8, está de bom tamanho. Então tenha essa perspectiva na sua vida. Não seja ganancioso. Eu sempre comento assim, quem vai para uma prova, por exemplo, para tentar um curso de medicina, ele já vai sabendo que ele não vai gabaritar a prova. Por quê? Porque é impossível você gabaritar uma prova toda de somatório com consideração parcial. Mas é um cara que vai lá e conhece os seus limites e sabe que ele vai tirar 8 numa prova geral. Se ele tirar isso na prova, ele vai passar. Se a sua perspectiva não é um curso de medicina, que é o mais concorrido, você pode melhorar isso. Você pode, pô, se eu tirar uma média 7, tirar uma média 6,5, talvez você consiga. Então tentar deixar as questões de somatório, o que for parcial, garantir, né? Vou marcar 0,1. Eu tenho certeza da 0,1. Física? Eu sei, eu falo brincando, mas eu sei que todo mundo tem... É o calo de todo mundo, não é à toa que a média é mais baixa. Então você tentar fazer assim. Pô, eu tenho certeza que a 0,1 está correta. Para por ali. Então passa para a próxima questão. Às vezes você vai se matar para fazer um item a mais na prova de física, para ganhar talvez 0,16 a mais. E você perder um tempão para fazer uma outra questão de história que você acertaria ela inteira, né? Então façam isso. Usem essa estratégia. Se você fizer um item em cada questão na prova de física, tua nota vai ser em torno de 6. Se você marcar uma. 6 é uma boa nota para a prova de física? É uma excelente nota para a prova de física. E aí você tem que olhar qual é a sua nota de corte do seu curso. Ah, o pessoal que está fazendo o meu curso está tirando 4,5 de média. Pô, se você tirar 6, você está 1,5 na frente. É assim que você tem que ir. Não estou sugerindo em hipótese alguma mediocridade, né? Ah, então eu vou ficar me encolhendo atrás da prova. Não, mas você vai lá e ganha ponto. Você não vai lá para perder ponto. Porque se você marca uma errada, você perde a questão. Uma certa e uma errada, você cancelou a questão. Então usem essas estratégias, certo? Vou dar uma passada rápida aqui no meu assunto, então. Tá certo? Porque a minha gola está apertando um pouco também. Então, vamos nessa. Primeiro ponto para a gente lembrar aqui e resgatar. Eletrostática. Eletrostática é um assunto que não é muito frequente no nosso vestibular, mas tem um tópico importante chamado blindagem eletrostática. De olhar um avião aqui assim, ó. E às vezes cai um raio em cima do avião. A pessoa, meu Deus, morreu todo mundo. Provavelmente as pessoas lá dentro nem saibam que caiu o raio. Porque esse sistema está blindado. O que significa estar blindado? Quando cai um raio em cima de um avião, pelo fato dele ser uma carcaça metálica, toda a carga é distribuída na superfície dele. E essa distribuição na superfície garante que quem está lá dentro está seguro. Mais uma coisa assim, um carro bateu num poste e caiu um fio de alta tensão em cima do carro. O que você faz para sair do carro? Espera o bombeiro chegar. Porque o bombeiro vai tirar aquele fio de lá. Ah, mas se eu estiver lá dentro, acontece o que comigo? Nada. Você não pode encostar no carro e num lugar que está fora do carro ao mesmo tempo. Você vai fechar um circuito. Então você fica lá esperando. Esse avião aqui, caiu o raio em cima dele, não vai acontecer absolutamente nada. Na questão do carro, eles podem falar assim, olha, caiu um raio em cima do carro, e as pessoas não sentiram choque nenhum. Porque o pneu isolava a descarga elétrica. Está certo. Está certo, mas uma coisa não justifica a outra. As pessoas não sentiram a descarga elétrica porque está blindado. E o pneu isola a descarga elétrica. Então as duas coisas acontecem, mas uma não é explicação para a outra. O pneu até dificulta isso, porque o carro vai ficar eletrizado por mais tempo por causa do pneu. Então está aqui, uma dica. Caindo isso na prova, você sabe. Está protegido isso lá. Outra coisa importante de eletrostática, o chamado poder das pontas. Que vem a ser esse poder das pontas. Numa região pontiaguda, a gente tem uma intensidade de campo elétrico mais forte. Ou seja, uma concentração maior de cargas. Não um número maior de cargas, mas uma relação entre carga e área ocupada acaba sendo maior. Então você pega uma região como essa aqui. Uma pessoa, num cume aqui, em cima do cume com um guarda-chuva. Está num lugar seguro aqui? Não. Muito perigoso. Por quê? Porque se tiver alguma descarga, vai ser mais fácil ter descarga aqui do que em qualquer outro lugar. Nessa posição aqui, está seguro? Está um pouco melhor do que aqui, mas ainda é muito perigoso. Se tiver esse aqui e esse aqui também, aí esse aqui está mais seguro, porque vai deslocar para cá. Mas é perigoso ficar aqui. Esses dois aqui poderiam correr para baixo da árvore. Uma arvorezinha também é muito perigoso. Por quê? Porque daí você vai acabar deslocando a descarga para cá. Aqui vai ficar seguro? Dentro de uma casa, se tiver um para-raio naquela casa, bastante seguro. Se não tiver... Agora imagine que tem todas essas possibilidades para o raio cair, pode ser que ele caia aqui então. Então estaria mais seguro. Se tiver só a casa, ainda assim pode cair uma descarga, mas se tiver um para-raio, vai cair. Aqui está seguro? Aqui está muito seguro. Por quê? Porque o para-raio é justamente para isso. Ele conseguir deslocar, fechar um circuito. E a intenção do para-raio é de ativar a nuvem. Antes que tenha uma descarga muito, muito, muito intensa, ele ativa a nuvem para ele esvaziando aos poucos. É como se... Imagine dentro dessa sala aqui, tem uma caixa d'água com 20 mil litros d'água. A gente quer esvaziar ela. Eu posso ir ali e fazer um furinho. E vai saindo água de pouquinho em pouquinho. Tranquilo, né? Agora se eu fizer um furo bem grande, o que vai acontecer? Aí um estrago bem grande. Então a ideia do para-raio é como se ele furasse a nuvem, se ele fosse ativando essa nuvem para poder esvaziar. Tudo bem? Só um instantinho. Você vai fazer o exame de próstata, meu filho. Vai que está assim bonito. Eu estou assim bonito? Não, eu sou assim bonito. Eu estou bem vestido. É diferente. Vai para lá. Não fica aparecendo o botãozinho on-off aqui também, né? Está certo? Então, beleza. Mas a carne é fribui. De eletrodinâmica. Coisinhas importantes. Já escrevi aqui direto. A gente vê um circuito. Uma bateria. Um interruptor. Uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada funciona a partir do efeito joule. Então ela esquenta e emite luz. E voltou para o meu circuito. Equações importantes. Lei de Ohm. V igual a R vezes I. Saber qual a corrente no circuito. A gente sabe a resistência da lâmpada. A tensão. Aí fecha o circuito e tem corrente. Potência. O que vai acontecer com a potência? Equações dadas. P igual a V vezes I. Aqui é um igual. Acho que o Fantin detonou de novo o meu negócio. P igual a V vezes I, que é igual a R². Também pode ser V² sobre R. Vocês têm essas equações. A primeira coisa importante é você identificar todos os termos. Você sabe o que significa cada coisa? P é potência. V não é potência. Daí é potencial. É uma diferença de potencial. Cuidar para não trocar os dois. O I é intensidade corrente. Uma dica. Quando você associa resistores em paralelo, a resistência diminui. Isso serve para um problema assim. Dois resistores foram associados de tal forma que a associação diminuiu o valor da resistência. Se diminuiu, estava em paralelo. Detalhezinho importante. Se a tensão for constante nesse meu sistema, aumentando a resistência, a potência diminui. E é o caso do chuveiro. Aquela fixação pelo chuveiro. Quando você faz o que? Você passa da posição inverno para a posição verão. Você não esquenta menos a água. Esquentar menos a água significa que você diminuiu a potência. Então você aumentou a resistência para isso acontecer. Uma dica aí só para vocês lembrarem dessas coisas. Segundo a lei de Ohm, é a fórmula da rola. R igual a Rho, L e A. Então são os fatores geométricos, o comprimento do fio e a área do fio. O Rho é a resistividade do material. Qual é um fio que tem baixa resistência? Então ele tem que ter baixa resistividade e tem que ser curto e grosso. Ou seja, ele tem que ser um fio bem curto e com a maior área possível. Ele vai deixar passar a maior quantidade de carga. Então, todas essas equações que estão aparecendo, elas são dadas no vestibular. Uma diquinha de magnetismo agora. Uma questão sempre aparece nos vestibulares se a gente pegar a polaridade magnética. Aqui é o quê? Polo Sul, geográfico. Aqui é o Polo Norte, geográfico. Se a gente colocar uma bússola aqui em cima, a gente vai enxergar o quê? Essa bússola ficaria orientada desse jeito aqui. Essa orientação dessa bússola significa que nessa parte, magneticamente, a gente tem o quê? Um Polo Sul. E aqui embaixo? Um Polo Norte. Então é o contrário. O Polo Norte magnético fica próximo ao Polo Sul geográfico. E é isso que vocês precisam registrar. Anote aí, se quiser anotar alguma coisa. Eu sei que você que está anotando. Acho que você é a única pessoa que está anotando. Muito bem. Já foi qualificada como pessoa. Isso já é alguma coisa. Experiência de Orsted. Lembrem da experiência de Orsted? A resistência, a regra da mão direita. Um fio sendo percorrido por uma corrente. Esse fio gera um campo magnético ao redor dele. Então, maneiras de você gerar campo magnético. Um imã natural, um imã artificial, ou então uma corrente elétrica percorrendo um fio. Como que a gente vai achar a direção e sentido do campo gerado? Pela regra da mão direita. Assim. Primeira regra da mão direita. Esse dedo é corrente. Esses dedos são o campo. Então, a corrente para cima. O campo vai entrar desse lado e vai sair do outro. Aí tem as equações. Aquela B igual a mi zero i sobre 2πr, mi zero i sobre 2r. Todas as equações são dadas. Peguem o formulário e dão uma olhada. Uma boa revisão para a prova de física é olhar o formulário. Certo? Força magnética. Só relembrando aqui. Porque a gente tem duas regras de mão direita. Uma para achar o campo, porque a mão é assim. Outra para achar a força, que é assim. O que muda? Esse dedo aqui é a velocidade, para onde a carga está indo. Esses dedos são o campo. E a força é a palma da mão. Também conhecida como a regra do tapa. Então, vale a pena vocês olharem. Lembra disso, né? O campo está entrando, a velocidade, a gente empurra. Qual é o detalhezinho que tem que cuidar? A palma da mão vai ser para qual o sinal de carga? Positiva. E se for negativa, a gente usa as costas da mão. Beleza? Ainda, uma aplicação disso, a aurora boreal. Por isso que a Terra está protegida. O campo magnético terrestre protege de partículas que vêm na direção da linha do Equador. As que chegam na direção dos polos, aqui, elas não são desviadas, porque elas são paralelas ao campo. E a gente tem a formação da aurora boreal e da aurora austral, aqui. Então, poderia ser uma firma. A aurora boreal é uma aplicação da força magnética. Sim, né? Você vai falar alguma coisa, cara? Não? Então, beleza. Em indução eletromagnética, martelamos bastante. Eu e o Fantin passamos um maulão para vocês sobre geração de energia antes do Enem. Só perceber isso. Eu tenho uma espira aqui, aí eu aproximo a espira, aproximo um ímã e afasto o ímã dessa espira. O que vai acontecer? A gente gera uma variação de fluxo magnético. Essa variação de fluxo magnético provoca uma indução. Aí, só gravar esses nomes. A lei de Faraday, ela trata da força eletromotriz induzida. A lei de Lens, ela trata da corrente induzida. Então, é legal guardar isso, né? Que se eu abrir isso aqui, não tiver fechado o meu circuito, ainda assim eu vou ter força eletromotriz induzida. Agora, se eu fechar, além da FEM, eu vou ter uma corrente induzida. Quem explicou o sentido da corrente induzida foi esse cara chamado Lens. Então, uma geral. A gente já passou por eletrostática, eletrodinâmica, rapidinho, eletromagnetismo. E uma última dica aqui de ótica, né? Já vou pegar o resumo direto aqui assim, ó. Aqui, aqui que interessa pra gente, ó. As equações que serão dadas pra vocês. O que significa cada termo desses? 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P'. Então, 1 sobre F é a distância focal, esse P é do quê? Posição. Posição do objeto e o P' é a posição da imagem. I, tamanho da imagem ou tamanho do objeto. Vamos só dar uma olhada agora nos detalhes aqui, ó. Resumo. Imagem real. O espelho pode ser côncavo ou então uma lente convergente. Essa lâmina aqui é a última lâmina importante, assim, pra vocês, né? Depois vem a parte do fantim, não é tão importante assim, né? A última coisa importante mesmo é essa, ó. Imagem real, sempre vai ser invertida. Ela pode ser projetada em um anteparo. Então, fala lá, um sistema projetou uma imagem. Então, a imagem é do tipo real, se ela é real, ela sempre vai ser invertida. Imagem virtual, quais as características? Ela sempre será direita. Então, se ela é virtual, ela vai ser de cabeça pra cima. Como que ela pode ser? Ela não pode ser projetada. Eu não posso projetar sobre um anteparo uma imagem virtual. No espelho plano, ela é simétrica ao objeto. A gente se enxerga lá do mesmo tamanho, só que numa posição contrária, né? Aquele contrário do espelho plano, a gente chama de simétrica. No espelho côncavo, ou na lente convergente, ela vai ser sempre maior que o objeto. E no espelho convexo, ou uma lente divergente, ela vai ser menor. Macetezinho pra lembrar, no espelho convexo, a imagem é V-med. Lembra do V-med? Virtual, menor e direita. Certo? Pessoas, espero que eu tenha ajudado vocês. Espero nunca mais vê-los nessa situação. Já espero vê-los como profissionais, tá certo? E algum professor, de repente, vai trabalhar com as minhas filhas. E é assim que eu espero ver vocês. Agora eu passo o microfone pro professor Fantin. E foi um prazer ter trabalhado com vocês. Beleza? Irmão, irmão! Daí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal de casa, vamos dar continuidade, né? Como o Tata falou, agora a parte bem desse importante da física. Mas, com certeza, uma e outra questão vai cair pra vocês no vestibular. Então, a gente vai dar continuidade à física A. A gente já bateu bastante sobre esse assunto. A gente tá vendo cinemática. Então, o que é cinemática e estudo? Movimento sem as suas causas. Tem que saber classificar esses três movimentos, galera. Primeiro movimento. Movimento retiníneo uniforme. Velocidade constante. Aceleração igual a zero. Então, característica principal. Velocidade é constante e a aceleração é igual a zero. A equaçãozinha é velocidade, a variação da posição e função do tempo. Ela tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Se ela for igual a zero, o veículo está parado. Ou o móvel não está se movimentando. Não está mudando a sua posição. Uma única equação. Tem todas essas fórmulas, tem no formular. Mas é bom que vocês já se adaptem a elas. É muito importante isso. Então, posição final é igual a posição inicial, mas a velocidade vezes o tempo. Uma única equação. Equação das posições em função do tempo. Podemos classificar, então, a velocidade. Se a velocidade for maior que zero, o movimento é progressivo. Se for menor que zero, o movimento é retrógrado. Agora, segundo movimento. Movimento retiníneo uniforme e variado. Velocidade está variando. Então, temos uma velocidade variável. Se a velocidade é variável, a minha aceleração é diferente de zero. Então, antes a gente tinha aceleração igual a zero. Agora, a gente tem aceleração diferente de zero. Então, a aceleração é constante. Ela não é variável. Em todos os instantes de tempo, eu tenho a mesma aceleração. Exemplo. A aceleração da gravidade. Em todos os instantes de tempo, ela vale quanto? Ela vale 9,8. Que a gente arredonda no vestibular para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem três equações. Equação da velocidade em função do tempo, posição em função do tempo e a equação de Torricelli. Então, primeira. Velocidade em função do tempo. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, equação de primeiro grau. Vai ser uma reta. Tá, pessoal? Tem que cuidar com isso. Quando for graficamente, a gente tem que olhar o quê? A equação. A equação vai ajudar muito nós para resolver graficamente essas questões. Então, primeiro grau, primeiro grau também. A equação da posição em função do tempo é uma equação do segundo grau. Então, ela vai ser uma parábola. Então, tem que cuidar um pouquinho com isso. Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado, dividido por 2. E a última, a equação de Torricelli. Quando não se tem o tempo, se utiliza ela. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes essa aceleração, vezes a variação de posição ou distância percorrida. Vai depender como o problema vai trazer para vocês. E a gente pode classificar quem? A aceleração. A aceleração maior que zero, o movimento é acelerado. A aceleração menor que zero, o movimento é retardado. Estou acelerando após abrir o sinal no semáforo. Estou acelerando, variando a minha velocidade positivamente. Freou, o sinal fechou. Tem que frear o carro. Então, eu sei o quê? Que eu estou diminuindo a minha velocidade. Estou tendo um movimento retardado. Último movimento. Movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. O que é importante que vocês saibam, que a trajetória dele agora é uma circunferência. Então, todo movimento que seja uma circunferência, a gente vai classificar ele como movimento circular uniforme. Então, ele é uniforme. Então, eu posso definir que a velocidade tangencial dele sempre vai ser constante. Só que temos que cuidar uma coisa. Quando eu estou andando na minha trajetória, algo está fazendo mudar esse vetor velocidade em todos os tempos de tempo. Que é o quê? É uma força para o centro dessa trajetória. Se eu tenho força, pela segunda lei de Newton, eu tenho força igual a massa vezes a aceleração. E essa aceleração, nós vamos chamar de aceleração centrípeta. Que é igual a quem? É igual a velocidade tangencial com que esse móvel percorre essa trajetória, dividida pelo seu raio. Então, é muito importante que vocês saibam classificar esses três movimentos. 90% dos vestibulares trazem uma questão de cinemática. Dinâmica. Dinâmica, o que é importante que vocês levem daqui? Levem a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Todo corpo tem a tendência de ficar no seu estado de repouso, ou de movimento, a não ser que uma força seja aplicada a ele. Então, deduzindo, a gente sabe que as forças resultantes atuando sobre esse corpo tem que ser igual a zero. Então, ele pode estar em equilíbrio estático, significa que ele está paradinho, ou em equilíbrio dinâmico. Para estar em equilíbrio dinâmico, eu não tenho que ter aceleração. Se eu não tenho aceleração, que movimento que é? Movimento retiníneo uniforme. Então, se eu tiver um corpo em movimento retiníneo uniformemente variado, eu não posso dizer que ele está em inércia. Obrigatoriamente, ele tem que estar no quê? Em movimento retiníneo uniforme. Que a aceleração dele tem que ser constante em todos os instantes de tempo. Beleza? Segunda lei. De Newton ou lei fundamental. É a lei que rege a dinâmica. Força resultante, a somatória das forças que atuam em um corpo, é igual à massa desse corpo vezes a variação de velocidade dele, que é a nossa aceleração. Beleza? E a terceira, lei de Newton, ação e reação. Toda ação consiste em uma reação de mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Exemplo, a força peso. Eu faço força peso sobre o chão, o chão, por consequência, vai fazer uma força sobre o peso. De mesma intensidade, porém em sentidos contrários. E o último, energia. Então, quando a gente fala de energia, a gente tem que pensar o quê? Que essa energia, ela não vai ser construída nem destruída. Ela vai ser apenas transformada. Eu transformo energia potencial, energia cinética, energia cinética e energia potencial. Então, isso no sistema conservativo. Exemplo, quais são as energias que atuam? Energia cinética, energia do movimento. Energia cinética é igual à massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. Energia potencial gravitacional é igual à massa vezes a gravidade, vezes a altura. Então, é o quê? É uma variação de posição. Só que essa posição está relacionada com a minha altura. Quanto mais alto tiver esse corpo, maior é a energia dele. É uma energia armazenada. Se eu soltar esse corpo, o que vai acontecer? A energia potencial vai aumentar, vai diminuir, porque eu estou diminuindo a altura. E está se transformando em o quê? Em energia cinética, energia de movimento. E a última, quando eu tenho uma molinha. Que é o quê? A energia potencial elástica. Que é meu K, que é a constante da mola, que vai depender de mola para mola. vezes a quanto eu estou comprimindo, deformando esse corpo ao quadrado, dividido por 2. Temos a energia mecânica, que é o quê? A somatória das energias. E se é um sistema conservativo, significa o quê? Que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Então, há essa transformação de energia. Então, eu sei que se é um sistema conservativo, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Beleza, pessoal? Espero que tenha retomado alguns assuntos com vocês. Desejo para todos uma boa prova. Agora, aula com o professor Chico. Abraço!